Temos aqui esta fração escrita, 2 terços. O que quero que façam é que parem o vídeo e tentem pensar em outras frações que sejam equivalentes a esta fração aqui, que representem o mesmo número. Para isso, vamos visualizar o que é 2 terços. Deixem-me desenhar uma unidade aqui. Deixem-me desenhar uma unidade e vou dividi-la em três partes iguais. Esta é a minha unidade. Vamos desenhar três partes iguais. Vou tentar desenhá-las tão iguais quanto... Consigo fazer melhor do que isto. Aqui está uma, duas, três. Três partes iguais. Então, 2 terços representarão duas dessas três partes iguais. Podemos pintar isto. Aqui está 1 terço e 2 terços. Temos duas das três partes iguais. Aqui estão os 2 terços. Deixem-me copiar e colar isto para podermos pensar em outras formas de representar esta fração. Vamos lá. Copiar e colar. Colo uma vez e ainda outra. Podia copiar e colar várias vezes, mas vou ficar-me por estas duas. Podemos fazer duas coisas. A primeira opção é esta. Podemos pegar nisto e traçar uma linha horizontal que divida cada uma destas três partes em duas partes. Então, vamos fazer isso. Vamos dividir isto em duas partes. Agora, quantas partes iguais temos? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes iguais. Seis partes iguais. E dessas seis partes iguais, quantas estão pintadas? Podemos ver. Uma, duas, três, quatro. Quatro sextos. Então, reparem. Quatro sextos representam exatamente a mesma fração da unidade que dois terços. Estas frações são equivalentes. Podemos dizer que dois terços é igual a quatro sextos. Agora, podemos fazer algo muito parecido. Em vez de dividirmos cada uma destas, cada um destes terços em dois, podemos dividir cada um dos terços em três. Para isso, podemos traçar duas linhas horizontais. Vamos lá ver. Uma, duas, três partes. Agora, dividimos. Se antes tínhamos três partes iguais, agora temos o triplo. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove partes iguais. E dessas, quantas estão pintadas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, dois terços, que é igual a quatro sextos, também é igual a seis nonos. São todas, estas três, são todas frações equivalentes. Dois terços, quatro sextos e seis nonos. Se as puséssemos numa reta numérica, aconteceria o mesmo. Vamos fazer isso. Vamos traçar uma reta numérica. Aqui é o zero. Vamos focar-nos no espaço entre zero e um. Claro que podíamos ir para além disso. Podíamos ir para além disso. Primeiro, vamos dividir a reta numérica em terços. Aqui temos um terço e dois terços. Então, já sabemos. Isto representa um terço e isto representa dois terços. Cobrimos dois dos três espaços iguais até à unidade. Dividimos a secção entre zero e um em treze espaços iguais. Agora, quanto será quatro sextos? Bom, agora só precisamos de dividir isto em seis partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E quatro sextos será quatro dos seis espaços iguais até à unidade. Portanto, um, dois, três, quatro. Então, este número também é igual a quatro sextos. E podemos fazer o mesmo se quisermos pensar em termos de nonos. Então, em vez de dividirmos cada uma das... Podíamos assinalar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, dividimos a parte da reta numérica entre zero e um em nove partes iguais. E quanto é seis nonos? Bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez, é exatamente o mesmo ponto na reta numérica. É uma fração equivalente. Seis nonos é igual a dois terços e também é igual a quatro sextos.